E aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Como é que vocês estão? Espero que bem, eu tô bem. E hoje vamos fazer a análise desse cara aqui, o KZ VXS. Pessoal, de forma bem objetiva, sem firula, sem jabá, vamos direto pro que interessa. E esse vídeo vai ser baseado em três perguntas que eu quero responder pra você logo de cara, pra você já decidir se vale a pena ou não pra comprar esse bichinho aqui. Esse é o melhor fone até 300 reais true wireless do momento. Por que que ele não é o melhor fone true wireless? Ou pra quem que ele pode ser o melhor fone true wireless por 300 reais do momento? Pra quem que ele nem a pau vai ser o melhor fone true wireless do momento? Que sugestões ou que caminham eu acho que a KZ deve seguir de agora em diante, né? Se ela busca se estabelecer no ramo dos fones true wireless como ela já consegue nos fones com fio. Eu sou o Pinch e essa vai ser a análise honesta do KZ VXS. Eu tenho usado esse fone já por um tempinho e vamos lá. A KZ, eu acho que dispensa apresentações, é uma empresa que já tá bem consolidada no mercado de fones com fio. Se você nunca ouviu falar da KZ, dá uma pesquisada aí que você vai ver que eles têm uma infinidade de fones com fio que atendem praticamente todas as faixas de preço que a pessoa estiver buscando com uma qualidade pelo preço. Muito difícil da pessoa entender como é que eles conseguem atingir aquela gostosura sonora com um preço tão gostoso também pro seu bolso. Só que quando a gente pula pro mercado dos fones true wireless, o bicho tá pegando porque a competição tá demais. E aí a KZ entrando nesse cenário agora, fica aquela dúvida, né? Será que a KZ vai também no ramo dos fones sem fio conseguir ultrapassar todas as outras e até algumas marcas de preços maiores ou mais caros, custando menos, a ponto da gente sempre pensar nos produtos KZ na hora de um fone, como eu já faço, né? Quando alguém me pede indicação de um fone intra-auricular. Bom, como vocês viram lá na minha primeira impressão, em termos de sonoridade, que pra mim é o principal fator em qualquer fone, seja ele intra-auricular, que cubra a cabeça, com fio, sem fio, pra mim, como o som do fone chega aos meus ouvidos, é o mais importante de tudo. E nisso daí, eu mantenho aquela fala que eu soltei lá na primeira impressão do fone. Em termos de som, até 300 reais, eu não acho que tem nenhum fone melhor do que o KZ VXS no momento. Mas, a compra de um produto, ela envolve uma porrada de usos, uma porrada de contextos que não são só você ouvir um som, como eu fiz aquela hora ali, né? Tirar da case, botar ali, ouvir na minha casa, um Spotifyzinho da vida, ok. Pro fone com fio, isso até vale. Mas, pro fone sem fio, não é bem assim. Eu já vou sinalizar porque que esse pode ser o melhor fone com fio pra você. Se você é o cara que queria um fone KZ com fio, ou já tinha um fone KZ com fio, e queria um fone KZ sem fio, mantendo aquela qualidade sonora que você adora nos produtos KZ, sem comprar o adaptador Bluetooth lá deles, é um ótimo fone, e você pode comprar sem medo, porque o bicho vai te agradar. Só que, vamos lá, quem é esse consumidor, né? É o cara que vai ouvir esse fone na casa dele, ou assistindo uma TV, um filme, uma série maravilhoso pra isso. Testei, gostei demais, imersão total, e vai curtir pra caramba. Então, ele vai usar isso na casa dele, na cama, talvez no quarto, enfim, lavando roupa, lavando louça, varrendo a casa, fazendo faxina. Hum, ok. Encaixe, gostou? Adorei. Pra mim, mantém a qualidade dos encaixes da KZ, que é aquele, assim, estilo vedante, né? E algumas pessoas se atrapalham na hora de colocar, só fazem assim, e não dão aquela giradinha que faz a magia acontecer. É algo que eu acho que a KZ deveria colocar um papelzinho na frente, assim, da caixinha, dizendo, ó, lembre de girar os fones pra que eles encaixem perfeitamente. Então, encaixe, sonoridade, perfeitos, nada a reclamar. Porém, considerando o 300 reais e o mercado do True Wireless, aí eu já tenho que ir pro outro ponto ali, que eu disse que ia nortear a minha análise honesta, que é, esse fone por 300 reais pode não servir nem a pau pra você. Por quê? O que a KZ se sobressai, e sobra por muito, na questão sonoridade, e conforto, encaixe, tudo isso, ela falta em quantidade, em abundância, em termos de recursos que outras marcas e outros produtos, até de valores bem menores, já estão oferecendo. E eu vou citar pra vocês aí, vocês vão vendo, que eu acho que nesse ponto, ela precisa melhorar muito pra oferecer fones True Wireless realmente competitivos em relação ao mercado como um todo. É um produto que eu não pude usar na academia, não pude testar na academia, porque ele não tem nenhuma certificação IPX, é nenhuma mesmo, não é IPX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é. Então não é um produto que você possa, nem sequer, arriscar um suor ou uma gotícula, pode ser que quebrem, entende? E aí é decepcionante, porque eu acho que muita gente hoje tá buscando justamente um fone com uma sonoridade diferenciada, justamente pra usar na academia, ou numa corrida, um encaixe diferenciado, que fede direitinho e seja confortável. E aí o fone, você sente aquele prazer e fala, nossa, como eu quero levar esse fone pra academia? Não pode. Esse é um dos pontos que eu já acho, assim, muito fracos nele. O outro que é totalmente incompatível com a qualidade sonora do fone, é a qualidade dos microfones. Apesar dele ser um fone com o chip da Qualcomm, então tem o APTX, não é só o codec mais simples, que é um ponto positivo, né, que justifica o preço, mas o microfone dele tem lá o CVC da Qualcomm, que é o Clear Voice Call, o Crystal Voice Call, acho que é um desses dois termos aí em inglês, mas por ser um fone de bolinha, como eu chamo, né, de pitoquinho, que não tem aquelas torrezinhas aqui, geralmente fones nesse formato aqui, já costumam ter, por natureza, qualidade de ligação piores do que os fones com pitoquinho, porque o microfone do pitoquinho fica mais perto da sua boca. Mas no KZ VXS, particularmente, eu achei que ficou muito ruim, tá bem abaixo de fones, até bem baratinhos, tá saindo uma voz muito abafada, talvez a atuação aí do Clear Voice seja agressiva demais, eu acho que o que aconteceu aqui foi que eles aumentaram muito a sensibilidade pra que o fone consiga captar, mesmo estando aqui em cima, né, da sua orelha, sua voz tá saindo pra frente, então ele precisa ter uma sensibilidade aumentada pra captar a voz, com isso sobe muito também o nível de ruído, é um padrão em microfones no geral, não é só em fones de ouvido. E aí eu acho que eles aumentaram demais a sensibilidade, veio o ruído demais, e aí o Clear Voice atuou de forma muito agressiva, e a voz fica meio abafada, meio robotizada e baixa. E isso, fones bem mais baratos de outras marcas não tem esse problema. Então, também ele acaba morrendo pra pessoa que até não vai pra academia, mas que queria usar esse fone, por exemplo, no trabalho, pra atender ligações. Ele tem recursos de fones mais legais, né, que é, os chips são independentes, então você pode usar um fone só pra fazer uma função, e outro fone, por exemplo, pra ouvir uma música, enquanto esse aqui tá só pra atender chamadas, enfim, mas, apesar de ter isso, o microfone vai te deixar na mão. Então, é triste nesse ponto, né. A KZ, ainda, na minha opinião, evoluiu pouco no quesito bateria, esse aqui durou mais ou menos 5 horas comigo, às vezes 4 horas. Em termos de carregamento também, eu acho que falta evoluir, tanto o carregamento quanto a duração da bateria. Não tá ruim, mas, de novo, outras marcas já estão oferecendo mais tempo de duração. Veja que eu tô respondendo a pergunta L2 ainda, né. É a questão dos comandos. É um fone com comandos touch, ok, dentro dos padrões de hoje, muita gente gosta, muita gente pede, é o que elas procuram, comandos touch, não comandos de apertar. Porém, quando você vai averiguar quais são os comandos touch que ele suporta, é muito limitado. Passar, retroceder, pausar, chamar assistente de voz. Não tem um comando que você possa aumentar o volume pelo fone, nem diminuir o volume. Não é reprogramável. Tem um comandinho lá pra você ativar o que eles chamam de modo de alta performance. Eles nem sequer chamaram isso de modo gamer. Eu achei bem legal por parte da KZ não apelar, né, pra essa palavra que chama tantas pessoas aí. Realmente, ele diminui a latência quando você ativa esse modo de alta performance. O fone avisa que tá no modo de alta performance ou no outro modo, são três toques. Ele diminui pra mais ou menos entre 40 e 50 milissegundos. Já é uma quantidade de latência que dá pra você jogar vários jogos, eu não diria a nível competitivo, mas é uma... um feito em relação à latência por parte da Qualcomm conseguir isso em um chip barato que é o QCC3040 que é o desse aqui. Não é o mais de entrada, mas também não é o mais top. Já entrega o que a gente precisa, o que a maioria das pessoas podem precisar. E aí, se você quiser remapear, você pode pensar assim, ah, mas isso é moleza. É só você acessar o aplicativo, que várias outras marcas já tem, e aí você pode remapear os comandos touch do fone, já que é um fone com comando touch, com chip da Qualcomm que permitiria esse remapeamento e também atualização por firmware através do aplicativo. Correto? Errado. Porque a KZ não tem aplicativo próprio. Uhum, isso mesmo, é um fone de 300 reais praticamente que não te permite remapear os comandos por touch, também não te permite fazer mudanças na equalização dele porque não tem aplicativo para isso. Pelo menos pelo aplicativo próprio da KZ você não consegue reequalizar esse fone, o que é uma lástima. produtos aí de cento e poucos reais já tem isso de marcas também que você já conhece e confia por aí. Mas, como eu falei em equalização, eu acho difícil que você queira mudar a equalização desse fone aqui porque eu gostei muito e eu acho que esse fone aqui já marca uma nova KZ e isso aqui é muito legal da gente ver acontecendo. Depois daquela polêmica lá sobre os drivers, as armaduras balanceadas que tinha mas não tinha vocês sabem disso quem não sabe depois quiser procura saber disso eu acho que a KZ ela tomou liberdade de virar uma nova KZ em que sentido eu estou falando? Ela começou a experimentar algumas coisas que talvez se tudo estivesse seguindo no caminho como estava dando certo talvez ela tivesse mantido aquela linha. Por que eu estou falando isso? Porque eu procurei ver a curva de equalização desse fone depois que eu ouvi eu estranhei falei isso aqui não está com cara da KZ que eu conheço até porque eu tenho um KZ ZSX com fio e eu falei tem alguma coisa diferente aqui está melhor aí eu fui procurar dar uma olhada nos gráficos de equalização desse fone a equalização de fábrica ela é diferente mesmo e é um diferente melhor eles deram uma diminuída nos graves apesar de você sentir de cara um fone para quem gosta de grave meu amigo pega esse fone que você vai ficar doido o bicho é bom demais de grave só que ao mesmo tempo que ele tem grave a KZ deu uma baixadinha nos graves dele porque era estourado demais a ponto daquela curva de V clássica que a gente conhece que o grave acaba engolindo um pouquinho os médios acontecia isso nos outros fones da KZ com fio não vou dizer que não mas era muito menos dolorido no nosso ouvido do que os fones mais baratinhos e horríveis que os médios vão embora totalmente nos KZ você percebia os médios mas eles acabavam sendo um pouco mascarados ou abafados ou encobertos pelos graves sobressalentes o KZ padrão os KZ padrões em termos de equalização são assim o grave é bem alto acaba fazendo isso com o médio o agudo também é bem alto o que dava para os fones um boom com muita clareza e muita definição e os médios faltando acabava sendo um fone que para usar por longos períodos ele causava uma certa fadiga sim porque principalmente os agudos mais elevados eles acabam dando essa sensação mesmo quando você usa por bastante tempo nesse fone aqui eu acho que a KZ deu um ajustezinho fino que ficou o filé do filé porque ela baixou os graves fez com que os médios aparecessem bem mais os médios dele tem bem mais definição do que um fone da KZ comum o que é um agrado para o seu ouvido cara eu não tenho como descrever o fone está com grave está com médio e está com a luz está definido só que não está aquele definido meio que não é ensurdecedor a palavra não é como se fosse um negócio que incomoda assim então o fone é para você usar por horas e horas ele não vai te causar a fadiga que um fone da KZ normal acaba causando de tão alto que ele fica fica com grave muito batendo e o agudo muito estridente esse fone não tem isso é muito gostoso de ouvir eu espero que a KZ siga essa linha nos outros fones dela com fio também mas que com certeza ela lance um aplicativo para permitir que a gente possa deixar o fone mais ou menos como a gente quiser eu vi que esse fone tem essa margem para outras equalizações que é um bom sinal em termos de sonoridade então você vai adorar ouvir música nesse fone qualquer estilo de música não tenho dúvida o palco sonoro dele me agradou bastante a definição de instrumentos também não foi um fone que eu consegui ouvir no máximo ele é muito alto eu não consigo dizer para você em que ponto ele distorce porque eu acho que até onde eu fui de volume eu não senti perda de definição nele e distorções gritantes talvez algumas distorções que eu não consigo lembrar agora ou falta de definição em algumas partes de algumas músicas mas muito melhor do que 90% dos fones dessa faixa de preço eu posso ter certeza que isso aí você vai ter nesse fone aqui é um fone que já tem alguns nessa faixa de preço oferecendo o Active Noise Cancellation ou cancelamento de ruído ativo ele não tem também é um diferencial? é era bom se tivesse? sim será que ele custaria ainda 300 reais se tivesse o Active Noise Cancellation com essa qualidade sonora? eu não sei porque eu acho também que tem que tomar cuidado quando for criar um produto em relação a característica da marca a KZ tem como característica isso é um custo-benefício absurdo se eles começarem a colocar um monte de features nos fones deles mantendo o nível de qualidade sonora que eles tem pode ser que o preço suba de um jeito que a gente não vai gostar acabamento você achou o que? cara eu gostei mas não achei assim diferenciado o case ele está utilizando o mesmo case do SK10 eu acho que é esse o nome esse fone é melhor do que o SK10 para mim pela questão da equalização acho que ele dura um pouco menos de bateria do que o SK10 mas ele no seu ouvido para mim me agradou mais do que o SK10 por causa da equalização como eu falei agora o acabamento do fone ele não é premium mas também não é ruim deixa eu ver aqui se dá para ver legal também a parte da dos pitoquinhos que eu esqueci o nome agora não são premium mas também não são vagabundos a única coisa que eu não gostei nele em relação a case é que esse formato que eles utilizam nos fones para a case para encaixar na case mesmo ela sendo imantada deixa eu ver se aqui foca legal mesmo a case sendo imantada ela não encaixa tão bem como outros formatos de fone mas você ajeitando ele direitinho ali vai encaixar legal não tenho assim nenhum contra a fazer em relação a essa case agora o restante aqui eu acho que o fone por esse esse formato aqui esse material talvez possa arranhar com muita facilidade e aí eu é uma coisa que eu que eu ando procurando assim nos fones sem filtro wireless que eu estou gostando para caramba agora em relação ao carregamento sem fio o carregamento sem fio do case ou da case eu acho bobagem eu não acho que é um recurso assim indispensável eu sei que tem gente que vai achar que é indispensável e tudo bem tem a sua opinião eu tenho a minha diferente a gente se respeita e segue a vida eu acho que o problema quando dá nos fones é no conector aqui do do fone geralmente é no conector do fone não é no conector da case quando dá problema no conector da case aí teoricamente você vai fazer o que? porque quem carrega sem fio é a case não é o fone a maioria desses fones true wireless os baratos o que me parece ser indispensável em termos de longevidade de um produto como esse é dar aos fones um carregamento sem fio porque caso o conector dele dê defeito você continua carregando sem fio me diga aí o que você acha nos comentários você acha que é melhor do que um galaxy buds que um airpod cara em termos de sonoridade que eu falei lá no começo se você quer ouvir um som de qualidade pra mim vale muito mais pagar 300 num fone true wireless que é o meu limite de preço eu não pago mais isso em fones true wireless nenhum eu acho que você tá com um bichinho aqui na mão de fins que ser batido como vocês podem ver eu tô fazendo aqui um review 100% como consumidor não fiz nem sequer um script o meu objetivo aqui não é ficar chorando no sentido de tá caro ou tá barato e sim de te munir do conhecimento mínimo necessário pra você decidir se o produto vale a pena ou não pra você aprender a comprar questão de bluetooth versão de bluetooth quanto mais melhor ajuda não tive problema de conectividade com ele eu acho que nesse ponto a caseita beleza nem de conectividade nem de distância ele pegou bem em termos de distância acho que até mais ou menos uns 12 metros eu testei aqui ele pegou bem sem interrupções sem dar aquelas engasgadinhas depois disso ele já começou a dar umas engasgadinhas e depois ele caiu de vez mas tá bom tá na média e a pergunta que muita gente vai fazer no final né mas e aí você recomenda o fone ou não cara eu recomendo eu não comprei ele né eu recebi da KZ é o primeiro fone que eu recebi da marca e eu tô fazendo análise honesta eu não tenho esse receio né de agradar ou desagradar como eu falo o maior público o que mais importa pra mim é você aí que vai comprar qualquer coisa depois de ter visto um vídeo meu ou através do meu vídeo decidi não eu não vou comprar porque eu fiquei sabendo de coisas que eu não gostei e eu já tava pra comprar e obrigado por você ter me avisado essas coisas e graças a você eu não gastei esse dinheiro pra mim isso aí é a maior recompensa do canal né quando você compra sabendo que você tá comprando ou quando você não compra sabendo porque você não tá comprando então eles não me me pagaram pra fazer review desse fone e também não tiveram acesso a nenhum texto até porque eu não fiz texto eu tô falando aqui o que eu fui pensando e lembrando sobre o fone no uso que eu tive dele e também não tem direito ou não tem como pedir pra que eu eu edite ou removo a parte do vídeo enfim esse tipo de coisa eu não permito em relação a nenhuma empresa quem quiser me mandar coisas tem que me mandar e acreditar no produto ou também receber críticas construtivas com a maior abertura possível pra evoluir em relação ao produto e quem sabe no futuro apresentar um outro projeto dizendo ó tá aqui o produto agora refeito e do jeito que deveria ter sido eu acho que a galera vai gostar mostra aí pra eles eu acho que o espírito de qualquer empresa que quer evoluir é esse eu como consumidor que sou quero produtos cada vez melhores e com preços cada vez melhores não sei se a KZ vai me mandar mais fones depois desse review mas eu acho que foi um review meio a meio teve pontos ali bem positivos a respeito do fone pontos negativos todo produto é assim não existe produto perfeito eu também não sou perfeito fazendo avaliações mas eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa o like se você é o tipo de consumidor que gostaria de ter esse bichinho aqui pelo preço que ele custa se é o fone que vai te atender nas coisas que você busca utiliza o link aqui da descrição que já me ajuda pra caramba a comprar coisas e também a empresa ver que alguém comprou através desse link ou desse vídeo enfim me dá uma moralzinha pra eu receber outros produtos aí da empresa no futuro e poder te dar esse feedback que eu sei que é desse tipo que você procura na internet eu pelo menos como consumidor hoje em dia eu já cansei de ver canais e vídeos que só mostram novidades de forma superficial aqui eu não fui a fundo em termos de especificações e tudo mais explicações mas eu fui bem no que você quer saber que eu acho que isso aí é o que vale o seu like um abração tchau 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 tchau